Boa tarde a todos, bem-vindos aqui à nossa atividade. E para darmos início, nós gostaríamos de chamar para compor aqui o nosso palco, os representantes das entidades que subscrevem esse documento. Pela Rede Desenvolvimentista, Guilherme Mello. Brasil Debate, Pedro Rossi. Le Monde Diplomatique, Silvio Cachabava. Plataforma Política Social, Eduardo Fagnani. Fórum 21, Joaquim Palhares. Centro Celso Furtado, professor Luiz Gonzaga Beluso. E para a coordenação aqui, Geraldo, é o Márcio Pocha, presidente da Fundação Perseu Abrão. Gostaríamos de chamar também, para compor aqui o palco, o senador Lindberto Farias, do Partido dos Trabalhadores. Antônio Donato, presidente da Câmara Municipal. A deputada federal, Janete Pietá. Deputado estadual, José Zico. Deputado estadual, Luiz Turco. O padre, Ari Antônio dos Reis, pela CNBB. Ana Costa, presidente da SEBs. João Pedro Stedri, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Roberto Amaral, do PSB. Nalu Faria, da Marcha Mundial das Mulheres. Mariana Dias, da UNI, representando a presidente Carina Vitral. Daniel Paulo Lima, do Sindicato dos Trabalhadores e das Editoras de Livros. Leocir Costa Rosa, representando a Fundação Maurício Grabois. Adalberto Monteiro e Aloysio Barroso. Sérgio José Custódio, do Movimento Sem Universidade. Caio Magri, do Impacto. E Sandra Mariano Takunem. Construir um Brasil justo e democrático requer consensos em torno de um projeto de desenvolvimento nacional. Elaborado por mais de uma centena de especialistas, o documento, por um Brasil justo e democrático, apresenta subsídios nesse sentido. A divulgação do documento reúne hoje, dia 28 de setembro, aqui em São Paulo, lideranças e representantes de movimentos sociais, de sindicatos, de partidos políticos, de organizações da sociedade civil e de personalidades do campo progressista. Todos mobilizados pela defesa da democracia, da legalidade, dos direitos sociais e civis e pela mudança imediata dos rumos da política econômica. O documento é dividido em dois volumes. Mudar para sair da crise, alternativas para o Brasil voltar a crescer, volume 1, e o Brasil que queremos, subsídios para um projeto de desenvolvimento nacional, volume 2. Esse documento é uma iniciativa das entidades mencionadas, Brasil Debate, Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, Fundação Perseu Abramo, Fórum 21, Plataforma Política Social, Le Monde Diplomatique Brasil e Rede Desenvolvimentista. O documento estará na internet, nos sítios, os signatários, a partir deste momento. Informamos que este lançamento ocorrerá em outras regiões do Brasil. As datas serão oportunamente divulgadas pelos sítios das entidades que elaboraram este documento. Agradecemos que nos acompanha pela internet por meio do sítio da Fundação Perseu Abramo www.fpabramo.org.br e todos os parceiros e parcerias que reproduzem o link da Fundação em suas redes. Antes de iniciarmos os trabalhos, registramos que este documento foi elaborado a partir de dezenas de artigos sobre temas diversos que serviram de base para a consolidação dos subsídios nele apresentados. Os resultados são preliminares e servem como base para o debate amplo, plural e suprapartidário. Os autores e entidades apoiadoras deixam aberto o endereço eletrônico documento arroba fpabramo.org.br E para coordenar os trabalhos, nós chamamos então o presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Poshman. Boa tarde, gente. Bom trabalho para todos nós. Oi, João. Está bom? Muito obrigado, senhor. Olá a todos. O nosso abraço fraterno e solidário a cada um, a cada uma que aceitou o convite para poder participar desse momento que torna público um esforço coletivo, um esforço de um conjunto que se aproxima de duas centenas de intelectuais, professores, pesquisadores, gestores, que não apenas preocupados com a situação atual do Brasil, mas, sobretudo, comprometidos com o futuro da nossa sociedade. Quero agradecer muito, portanto, a presença de todos e as instituições que aqui estão através dos seus representantes e também aqueles que nos acompanham através da internet, seja no Brasil, fora do Brasil, pela sua audiência e o compromisso com o nosso país. Celso Furtado, um dos nossos mestres, tornou-se imortal a fazer uma afirmação eloquente ainda na década de 80, quando concluiu que era crescente a distância entre o sonho dos brasileiros e a realidade que os governos terminavam conformando na nossa sociedade. Os anos 2000 permitiram que o sonho dos brasileiros se aproximasse cada vez mais das iniciativas, das políticas econômicas, sociais, que foram introduzidas e aprofundadas a partir da primeira década do século XXI. Também um documento importante quando o Brasil enfrentou uma grave recessão, a recessão mais profunda que tivemos desde a depressão de 1929, no início dos anos 80, no último governo do regime militar, um grupo de intelectuais construiu um documento que marca, certamente, uma visão de como gostariam os brasileiros de ter o nosso país a partir da transição da ditadura para a democracia, que ficou conhecido esse documento como Esperança e Mudança. Esse documento não era apenas um não às opções pela recessão que o Brasil tomava no início dos anos 80, mas também um documento que oferecia à sociedade um conjunto de possibilidades de alternativas e rumo para o nosso país. Parte das propostas ali estabelecidas se transformaram em realidade, inclusive, pela própria Constituição Federal, estabelecida em 1988, que foi um marco não apenas no congraçamento democrático do nosso país, mas também que permitiu, de certa forma, nós aproximarmos o sonho dos brasileiros da realidade construída pelos nossos governos. Esse documento, dividido em duas partes, não é um documento de uma ou de muitas instituições. É um trabalho coletivo que é ofertado para o nosso país, para aqueles que estão comprometidos com as transformações do nosso país, sejam partidos, seja a sociedade civil organizada, seja o mais simples dos brasileiros, que quer ver o país muito melhor do que se encontra. Esse documento, na realidade, é um documento que não é contra, ele é a favor do Brasil. Ele se propõe a abrir o debate e, nesse sentido, se insurgir contra a ditadura do pensamento único que constantemente impõe a perspectiva da China. Não há alternativas para o Brasil. Pelo contrário, as propostas, o diagnóstico, as contribuições que podem ser encontradas nesse documento, que é um documento em construção, um documento democrático, portanto, nesse sentido, oferece, para a sociedade brasileira, as alternativas, o encaminhamento de proposições que nos indicam que nós não estamos prisioneiros a um só caminho. Um caminho que, infelizmente, não tem permitido ao Brasil enfrentar uma crise que é de dimensão global, mas que nos atinge de forma muito mais substancial desde 2014, 2015, quando uma terceira onda da manifestação da crise que se iniciou em 2008 nos países mais ricos, atingem o Brasil, atingem a China, a Rússia, países que tinham conhecido saídas para a crise e que, de certa maneira, evitaram que, até então, os mais pobres, aqueles que estavam na base da pirâmide social, fossem os mais atingidos. Esse documento, portanto, é uma contribuição ao debate, uma contribuição que se opõe, portanto, ao terrorismo do curto-prazismo. esse terrorismo do curto-prazismo que insere a lógica dos mercados financeiros e bursátil à atuação de governos, seja no plano federal, estadual e municipal. A lógica do curto-prazo diz respeito aos mercados especulativos, mas não faz parte do dia a dia das famílias, das decisões das empresas, da decisão do indivíduo, inclusive, quando vai escolher a sua profissão. Todas essas atribuições deste cotidiano dos diferentes brasileiros estão comprometidos com uma perspectiva de longo prazo e não do curto-prazo. Essa ditadura do curto-prazo nos faz pensar pequeno, nos faz abandonar o compromisso com o futuro. O Brasil é um país em construção, um país que apenas dá os primeiros passos da democracia e, portanto, acreditamos que o nosso futuro não pode ser distanciado por oposições ou por posições que nos focam apenas no curto-prazo. Nós precisamos ter clareza que todos aqueles que apontam para a Lua, quando apontam para a Lua, não podem ficar focados no seu próprio dedo. É preciso ter uma visão de conjunto e, nesse sentido, o Brasil tem oportunidades como poucos países tiveram. quero, a partir dessa introdução, passar para uma breve apresentação do documento para que depois possamos ter a palavra aberta para as considerações. E, nesse sentido, eu convido o companheiro professor Pedro Rossi para que possa fazer uma apresentação da parte pela qual ele ficou responsável de nos apresentar nesse momento. Boa tarde a todos. Um grande abraço a todos os presentes e todos os internautas que nos assistem pela internet. O nosso documento por um Brasil justo e democrático começa fazendo uma breve narrativa, um breve diagnóstico da nossa atual situação no Brasil. Essa narrativa, ela é importante para contrapor a leitura dominante no debate público e tentar desmontar, digamos, alguns dos argumentos ali colocados, que geralmente costumam atribuir culpas. Culpa é do excesso de intervencionismo estatal. A culpa é do aumento exagerado dos salários. A culpa é da nova matriz macroeconômica. A culpa é do experimento desenvolvimentista. Nós rejeitamos ou não compartilhamos desses diagnósticos e elaboramos aqui a nossa própria narrativa sobre os fatos recentes para, a partir dela, colocar proposições e dar direções para o nosso desenvolvimento. Nós vivemos no Brasil um modelo virtuoso de crescimento e desenvolvimento que combinou um razoável crescimento econômico com distribuição de renda. Esse modelo foi apoiado na construção de um mercado de consumo de massas, principalmente através da distribuição de renda e do crédito. Ele teve efeito dinâmico. Esse aumento, a ampliação dos mercados consumidores dava escala às empresas que aumentavam a capacidade produtiva, aumentavam produtividade. A distribuição de renda, senhoras e senhoras, foi funcional ao crescimento brasileiro. E ela mostrou que não há oposição direta entre o salário e os empregos. No Brasil, os salários cresceram e os empregos cresceram, ao contrário do que diz a teoria ortodoxa. No Brasil, os salários cresceram e a produtividade acompanhou durante um bom período de tempo. A produtividade é endógena ao ciclo econômico, tem um componente endógeno forte que acompanha o ciclo. Nesse sentido, principalmente entre 2005 e 2011, a gente teve um ciclo virtuoso de crescimento que combinou distribuição de renda com aumento do mercado consumidor e aumento da capacidade de oferta que deu sustentabilidade a esse modelo por um período de tempo. Esse modelo foi puxado pelo consumo, foi um crescimento artificial, nós não concordamos com esse diagnóstico. O investimento cresceu sistematicamente a taxas mais elevadas que o consumo, com exceção do ano de 2009 e os anos recentes, 2012 e 2014. O investimento cresceu em 2007 12%, em 2008 cresceu novamente 12%. Ele cai em 2009, por motivos óbvios, mas volta a crescer em 2010 7,5%. Também não é verdade que foi apenas um ciclo de commodities. O crescimento no governo Lula teve, sim, o apoio de um bom cenário externo, mas foi o mercado interno, em particular, o investimento e o consumo que puxaram o dinamismo brasileiro. Assim, a gente teve um ciclo virtuoso que combinou crescimento robusto e uma forte distribuição de renda, principalmente uma forte redução da pobreza. Esse modelo teve lacunas. ele foi muito mais inclusivo pelo lado dos bens privados do que pelo lado dos bens públicos, muito mais inclusivo pelo lado do consumo do que pelo lado dos direitos. Esse modelo também teve deslizes, em particular uma ausência de políticas coordenadas para estrutura produtiva, em especial uma falta de sintonia entre a política macroeconômica e as políticas industriais e de crédito. a taxa de câmbio teve um papel negativo para a nossa estrutura industrial. Se a gente quiser usar palavras do nosso Celso Furtado, a gente teve no Brasil uma modernização dos padrões de consumo sem uma devida modernização da estrutura produtiva brasileira. Isso fez com que o nosso dinamismo interno fosse impactado pela crise internacional e começasse a vazar para fora sobre a forma das importações. A crise internacional, senhoras e senhores, teve profundas mudanças no nosso ambiente econômico. A queda na demanda da Europa e dos Estados Unidos provocou um acirramento na disputa por mercados e um redirecionamento das exportações chinesas para outros mercados, em particular aqueles que tinham dinamismo como o nosso mercado brasileiro. com isso a nossa indústria brasileira impactada mais uma vez por um novo ciclo de apreciação cambial sofreu perda de competitividade. Nossas cadeias produtivas foram aos poucos lentamente sendo corroídas por dentro e o nosso empresário cada vez mais se tornou um importador. Principalmente após 2011 quando os efeitos da crise econômica são mais sentidos no Brasil. Não foi só a crise econômica que explica a nossa situação. Nós discutimos nesse documento erros na condição da política econômica. Em particular as desonerações não as desonerações em si pelo fato de serem desonerações mas pela ausência de uma definição estratégica da exigência de contrapartida de uma expectativa de crescimento que pudesse financiar esse programa de desoneração. essa política não deu resultado esperado em termos de crescimento os setores beneficiados em grande parte ou em sua maioria engordaram as margens de lucro e não investiram e não deram à sociedade o retorno que a gente esperava. Talvez fosse mais importante fazer um programa de gastos ao invés de fazer um programa de desonerações. O efeito sobre a renda teria sido muito melhor. e dois essas desonerações elas geraram um problema de queda na arrecadação que se somou à queda no crescimento brasileiro. Ou seja, o crescimento brasileiro já estava em queda isso provoca uma queda na arrecadação junto com as desonerações o nosso espaço fiscal fica mais reduzido. Isso não teria sido tão grave se não fosse usado pelo discurso dominante para criar um clima de instabilidade fiscal digamos de terrorismo fiscal como foi criado no Brasil. Não havia nada desastroso na situação fiscal brasileira em 2014. A nossa dívida líquida caiu. A nossa dívida bruta estava mais ou menos no mesmo patamar de 10 anos atrás. O resultado primário que foi ruim menos 0,6 foi melhor do que outros países. foi parecido com o superávit do Chile ou da Rússia muito menor do que o superávit primário do Japão de menos 7% ou dos Estados Unidos de menos 3%. A nossa dívida líquida caiu e a composição da dívida brasileira melhorou, senhoras e senhores. Nós não estamos hoje com um FMI na nossa porta. Por que nós não estamos? Porque a crise não é tão grave quanto as anteriores do ponto de vista fiscal. nós não estamos querendo dizer aqui que um ajuste fiscal é sempre ruim. Um ajuste fiscal pode ser muito bom, mas também pode ser desastroso. A política fiscal é um instrumento de controle da demanda agregada de forma a amenizar o baixo crescimento, amenizar as crises que levam ao desemprego. E, nesse contexto atual, onde o Brasil está sendo afetado por vários choques, choques estruturais, como a redução de um ciclo de consumo, a redução de um ciclo de crédito, uma crise internacional que se prolonga, e choques conjunturais como uma queda nos preços comodos, uma operação política que reduz os investimentos da Petrobras, que é a maior importadora, a maior consumidora, a maior exportadora do Brasil, e que paralisa, de certa maneira, as empreiteiras. Ou seja, todas as variáveis de demanda estão sendo fragilizadas. O consumo das famílias, a demanda externa, o investimento. Em cima dessas variáveis de demanda, você tem mais um choque, que é o choque da demanda pública, o corte de gastos. Esse choque fragiliza ainda mais a nossa economia. Nós estamos sofrendo, hoje, o impacto negativo do setor público sobre o crescimento econômico. Isso é uma mensagem importante. O resultado fiscal é uma piora fiscal. contraditoriamente, esse ajuste fiscal está sendo contraproducente, está piorando as contas fiscais. Nós estamos piores hoje do que estávamos em dezembro do ano passado. Nesse contexto, responsabilidade fiscal é recuperar o crescimento e recuperar as receitas, não fazer com que as receitas do Estado caiam. E irresponsabilidade fiscal é jogar o país em uma recessão. Para encerrar, eu me encaminho para o que é, na verdade, a mensagem do nosso documento. O risco que nós temos aqui, digamos, com esse ajuste recessivo fiscal e monetário e outras medidas que vão na mesma direção, é dar uma marcha ré social e ajustar a economia com aumento de emprego e redução de salários e direitos sociais. Isso é uma estratégia equivocada do nosso ponto de vista, ultrapassada e historicamente nunca funcionou para nenhum país. Senhoras e senhores, nós concluímos nessa parte do texto dizendo que há necessidade de mudança da política econômica e, felizmente, há alternativas possíveis para ajuste em curso, tal como será apresentado em seguida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. Gostaria também aqui de agradecer e cumprimentar a presença de Emílio de Souza, presidente do PT Estadual aqui do Estado de São Paulo, Mariana Jansen, da ABRCS, e também de Paulo Fiorillo, presidente do PT Municipal da cidade de São Paulo. Convido, então, o professor Guilherme Mello para poder fazer a sua breve exposição sobre o documento. Boa tarde a todos e todas. Na realidade, seguindo a apresentação do Pedro, eu queria tentar expor o que o documento apresenta como alternativas no campo econômico para a política econômica atual. Já que nós identificamos, nesse diagnóstico que o Pedro fez, que a política econômica atual está fundada em um diagnóstico equivocado sobre o que era o momento econômico brasileiro, e que esse diagnóstico equivocado provocou uma resposta de política econômica também equivocada, que aprofundou a nossa recessão, que os resultados que nós estamos vendo hoje são derivados exatamente desse equívoco na condução da política econômica, nós queremos apresentar o que o documento apresenta como alternativas, como políticas que nos ajudariam a tirar da recessão atual, então são políticas de curto prazo, para nós atuarmos nesse momento da economia, mas também políticas econômicas que vislumbram o longo prazo, ou seja, que dêem sustentação ao projeto de desenvolvimento inclusivo que nós propomos ao longo de todo o texto, esse é o nosso, como disse o Márcio na apresentação, esse é o nosso norte, essa é a nossa lua, esse projeto de desenvolvimento que diminua a desigualdade, que inclua as pessoas dentro da cidadania. Então, do ponto de vista do curto prazo, nós concluímos que é necessário superar a verdadeira interdição que foi imposta ao debate público e encontrar maneiras de reverter a atual espiral recessiva através de políticas econômicas que garantam a manutenção do emprego, da renda e a ampliação dos investimentos na economia brasileira. Essa interdição se dá quando, basicamente, a maior parte dos analistas consultados pela imprensa falam o seguinte, olha, não há saída, é o ajuste ou nada, precisa ser feito, não há nenhuma outra alternativa, que foi o que o Márcio mencionou no início. Dentro dessas propostas de curto prazo, nós achamos que deve ser dar uma prioridade à preservação do emprego e da renda, que é o que vai manter, inclusive, a própria arrecadação pública. Mantido o emprego e a renda das pessoas, as pessoas continuam gastando, continuam pagando as suas contribuições sociais, e isso também mantém um patamar de arrecadação, o que ajuda no esforço fiscal. na realidade, você promover o desemprego, como alguns vários economistas liberais defendem, você está deteriorando a arrecadação pública e, dessa forma, deteriorando o resultado fiscal. Então, é algo contraproducente ao ajuste fiscal que eles mesmos defendem. O segundo fator é a preservação dos gastos sociais, da política salarial e, portanto, o fortalecimento do mercado interno. Nesse sentido, nós somos completamente contrários àqueles que defendem a redução dos gastos sociais, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, que, na verdade, é um verdadeiro ataque à Constituição de 1988, que está sendo feito, além dos avanços sociais que nós vimos nos últimos anos. Nós somos contrários a esse ataque porque achamos que ele é contraproducente para a sociedade que nós queremos construir e, não só isso, ele é contraproducente para o próprio ajuste que essas pessoas defendem. Na realidade, você, ao retirar os gastos sociais e a política salarial, você está reduzindo a demanda na economia e aprofundando a recessão. Além disso, nós defendemos também que seja aberta a discussão sobre a condução da política macroeconômica atualmente, tanto a política fiscal quanto a política monetária e a política cambial. No caso da política fiscal, nós defendemos como medida de curto prazo, em primeiro lugar, a adoção de uma banda fiscal. Da mesma forma que existem bandas inflacionárias, ou seja, existe um certo intervalo em que a inflação pode caminhar, a questão fiscal tem que adotar também, a gestão fiscal tem que adotar também essa medida. Até porque você, o governo, ele consegue decidir o quanto gasta, mas não consegue decidir o quanto arrecada. Então, você precisa ter uma margem para trabalhar com isso. E, mais do que isso, nós defendemos também a retirada do cálculo de superávit primário dos investimentos públicos, porque os investimentos públicos se pagam, eles se financiam porque eles geram renda, eles geram desenvolvimento, eles geram emprego e geram impostos. Portanto, na realidade, o que nós estamos defendendo aqui, longe de ser o que aqueles nossos detratores falam de responsabilidade fiscal, ao contrário, é um movimento de responsabilidade fiscal. Na verdade, é recuperar a capacidade de financiamento do setor público através de medidas que recuperem o crescimento brasileiro, recuperem a arrecadação pública e que, além dessas duas medidas que eu citei, melhorem também a estrutura tributária do Brasil, que hoje é um dos maiores fatores de concentração de renda que nós vemos no país. Do ponto de vista das medidas de curto prazo na política monetária, nós defendemos a redução da taxa de juros. A atual taxa de inflação, que realmente é mais elevada do que a dos anos anteriores, ela decorre de uma decisão de reajustamento conjunto de uma série de tarifas públicas. É o que nós chamamos de choque de custos. E choque de custos não pode ser combatido com taxa de juros. As taxas de juros atuais só servem para deteriorar as contas públicas, porque todo mundo fica de olho no superávit primário e ninguém percebe que estamos gastando 8% do PIB com juros, que vai para a mão dos investidores financeiros internacionais, das classes cientistas, que acumulam mais e pioram a distribuição de renda no país. E do ponto de vista da política cambial, que está em pauta atualmente, nós defendemos que você discuta, abra a discussão sobre a regulação do mercado cambial, porque, na realidade, você consegue perceber no momento atual que você não tem fuga de capitais, na verdade, você tem até entrada de dólares e você tem movimentos de grande oscilação do preço do real, ou seja, da taxa de câmbio. Isso decorre de uma regulação frouxa, em particular, nos mercados futuros de câmbio, que permitem a especulação com o real, a especulação com a nossa moeda, que é prejudicial ao desenvolvimento nacional e às empresas nacionais e ao Brasil como um todo. essas medidas de curto prazo se coadunam e vão ao encontro da construção de uma gestão macroeconômica também que sustente o nosso projeto de crescimento no longo prazo. Ou seja, várias dessas medidas que estão aqui no curto prazo, que vão aparecer no documento como medidas de curto prazo, também aparecem como medidas de longo prazo, porque, na verdade, elas são uma continuidade, ou seja, você precisa começar a discutir agora, começar a mudar agora, no caso, por exemplo, da inflação, nós precisamos começar a discutir a adoção de uma meta inflacionária que seja baseada em um índice de preços que não é o atual. O índice de preço atual, o IPCA, é um índice ruim para você medir a inflação brasileira, porque ele inclui uma série de produtos cujos quais a política monetária e o governo não têm influência. portanto, você tem uma série de medidas também para o longo prazo que compreendem, mais uma vez, a gestão macroeconômica, política fiscal, política monetária, política cambial, mas não só isso, incluem também toda a discussão de como você vai financiar o desenvolvimento brasileiro, o papel dos bancos públicos no financiamento de longo prazo. O que nós estamos vendo hoje é um verduadeiro ataque aos bancos públicos que são fundamentais, sempre foram ao longo de nossa história, fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, são as únicas instituições que financiam o desenvolvimento de longo prazo, os investimentos em infraestrutura, e esse ataque aos bancos públicos é uma mera profissão de fé daqueles que acreditam que o mercado financeiro conseguirá dar conta de financiar o desenvolvimento brasileiro, coisa que nunca o fez. Essa é a realidade. Então, nós temos que, além da discussão macroeconômica, caminhar também para a discussão de financiamento, para a discussão, na verdade, de enfrentar a crise estrutural da indústria brasileira, certo? Esse é um tema importante, o Pedro já mencionou aqui, e eu acho que é um tema importante para nós cuidarmos. Então, tem uma série de medidas propostas na direção de reverter o desadensamento, que nós chamamos de desadensamento, a perda de densidade das cadeias industriais brasileiras, e, nesse ponto, temos que fazer uma defesa enfática do papel da Petrobras na estrutura produtiva brasileira, pelo que ela representa para o Brasil e pelo que ela representa do ponto de vista de inovação, de emprego, de investimentos para o desenvolvimento brasileiro. Então, nós precisamos repensar a questão da Petrobras e também nos setores de engenharia nacional, agora envolvidos na Operação Lava Jato, mas que, do ponto de vista ninguém aqui é contra a apuração e a punição dos crimes que foram cometidos. Ao contrário, nós temos que pensar que a Operação Lava Jato não pode entregar um Brasil mais limpo, mais quebrado. O país tem que voltar funcionando, ele tem que voltar com emprego, com renda e com desenvolvimento. E, para isso, você precisa também rediscutir a questão das empresas do setor de engenharia nacional. Para finalizar, eu queria, obviamente, eu não tratei de todos os temas que aparecem no documento como propostas de curto e de longo prazo, mas tem uma questão central que é transversal a todas elas, que é a questão da sustentabilidade social e ambiental. Nós não podemos abrir mão, nesse momento, de defender um projeto de desenvolvimento que coadune distribuição de renda, geração de empregos, redução das desigualdades, mas também proteção e utilização dos nossos recursos naturais de forma sustentável, de forma inteligente, para nós conseguirmos, na realidade, promover um projeto de desenvolvimento que não seja só um mero crescimento, que nós chamamos de modernização conservadora, mas sim uma modernização que leve o país a um novo patamar, um novo patamar de desenvolvimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável. É isso que eu queria falar. Queria passar agora a palavra para o professor Eduardo Faiano, que vai falar da parte social do nosso documento. Muito obrigado. Obrigado. Ainda agradecendo o Marcelo Gonçalves do Sindicato dos Bancários aqui do Estado de São Paulo, que está presente, o companheiro Gilmar Carneiro também, em nome da Central Único dos Trabalhadores. Obrigado. 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 Bom, boa tarde a todos. Na verdade, eu vou falar sobre o segundo volume do documento, que se chama O Brasil que Queremos, Subsídios para um Projeto Nacional de Desenvolvimento. O ponto de partida é que o ajuste que passou a ser aplicado a partir de 2015, ele interdita um projeto de desenvolvimento. Além disso, as reformas conservadoras que estão em curso no Congresso Nacional em diversos campos, em muitos casos, estão querendo fazer os direitos sociais do Brasil retroceder ao século XIX. Essas reformas todas podem, na verdade, dinamitar as pontes para um projeto de desenvolvimento. Podem, na verdade, destruir mecanismos financeiros e institucionais que são necessários para um projeto de desenvolvimento. Esse segundo volume, O Brasil que Queremos, é um convite ao debate sobre o futuro do país. O debate dominante pela ditadura do mercado, ele não privilegia os grandes temas nacionais, é dominado por uma narrativa única e ideologizada. Esse segundo volume tem por objetivo mostrar que há caminhos distintos e possíveis para o futuro do país. o debate a respeito dessas alternativas precisa ser desinterditado. O segundo volume, ele tem três partes. A primeira, diretrizes para uma sociedade justa. A segunda, economia, crescimento e igualdade. A terceira, política, Estado e democracia. no primeiro item, diretriz para uma sociedade justa, nós consideramos que os avanços sociais recentes que ocorreram no Brasil, eles não apagaram as marcas profundas da desigualdade social brasileira. Essas marcas da desigualdade brasileira, elas têm raízes ditadas no longo passado escravocrata, o caráter específico do nosso capitalismo tardio e pela curta e descontinuidade de experiência democrática. Assim, um projeto de desenvolvimento nacional para o país, que precisa ser discutido e que está interditado, deve ter por objetivo construir uma sociedade civilizada, democrática e socialmente justa. Essa deveria, do nosso ponto de vista, orientar a ação coletiva e mobilizar a união dos brasileiros. O primeiro objetivo estratégico de um programa desse tipo é a defesa da Constituição de 1988. Economistas liberais sentenciam que a solução para o impasse fiscal requer a revisão do contrato social da redemocratização. Em suma, eles querem liquidar as conquistas sociais de 88, que é um marco do processo civilizatório brasileiro. não se pode aceitar sob nenhuma hipótese o argumento de que as demandas sociais da democracia não cabem no orçamento. O segundo objetivo estratégico é preservar a inclusão social recente. É preciso enfatizar que o fator determinante dessa inclusão foi o crescimento da economia, suas consequências na geração do emprego e na renda do trabalhador a partir do salário mínimo. Geração de empregos e elevação da renda do trabalho é a melhor dentre as políticas sociais. Não se pode aceitar o argumento de que, para trazer a inflação para o centro da meta, é preciso elevar o desemprego e ampliar a demissão em massa. O terceiro objetivo estratégico de um programa desse tipo é enfrentar as desigualdades da renda e do patrimônio. Nos últimos anos, a desigualdade da renda do trabalho caiu de forma expressiva, mas ela ainda permanece entre as mais elevadas do mundo. Na década passada, saímos da terceira para a décima quinta pior posição global. A secular concentração da riqueza agrária está intocada. A desigualdade da propriedade do solo urbano e rural continua a enriquecer os ricos e expulsar os pobres. O sistema de impostos não incide sobre a renda e o patrimônio e aprofunda o esforço entre milionários e deserdados. Apesar da geração de empregos, o mercado de trabalho brasileiro ainda apresenta enorme heterogeneidade estrutural. O quarto objetivo estratégico é enfrentar o déficit da oferta de serviços públicos e universalizar a cidadania social. não se pode falar em desenvolvimento sem que os direitos sociais sejam assegurados para o conjunto da sociedade, incluindo os mais pobres. A Constituição de 88 consagrou as bases de um sistema de produção inspirado nos princípios da universalidade, da seguridade e da cidadania. Mas, na prática, há uma considerável distância entre direitos estabelecidos e o exercício desses direitos. O documento faz considerações sobre as desigualdades tanto de renda como regionais presentes nos seguintes setores. Na educação, na seguridade social, na inclusão previdenciária, no sistema único de saúde, na assistência social, na segurança alimentar, as desigualdades de gênero e raça, mobilidade urbana, habitação popular e saneamento ambiental. O segundo item do documento, o segundo grande tópico do documento, chama-se economia, crescimento e igualdade. A criação de uma sociedade mais igualitária requer que a gestão macroeconômica crie um ambiente favorável para o objetivo de longo prazo, que é reduzir continuamente a desigualdade. Recentemente, os alertas sobre a explosão da desigualdade no mundo desenvolvido passaram a influenciar até mesmo organismos como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Estudos desses órgãos apontam que a desigualdade da renda desestimula o investimento, inibe a taxa de crescimento econômica e torna o crescimento menos sustentável com o tempo. No entanto, nós estamos aqui aprofundando as desigualdades sociais. Em segundo lugar, é preciso considerar que o crescimento da economia é condição necessária para a redução das desigualdades, estruturação do mundo do trabalho e ampliação do bem-estar social. Em terceiro lugar, nós precisamos superar o velho consenso sobre o chamado tripé macroeconômico. Esse arcabouço instituído pelos organismos internacionais, substanciado nesse chamado tripé econômico, não caminha no sentido do crescimento, do desenvolvimento e da redução das desigualdades sociais. Seu objetivo é preservar a riqueza financeira. O posicionamento recente do FMI reconhece os erros dessa arquitetura institucional que estaria gerando, segundo eles, estagnação secular e outros ainda tratam como a nova mediocridade. É que, no Brasil, qualquer visão que se... Hoje em dia, esse tripé macroeconômico já está sendo questionado, já está ultrapassado. diversos países já flexibilizaram esse tripé. E, no Brasil, qualquer discussão sobre isso é considerada uma heresia. O professor Beluso disse que, antigamente, as ideias chegavam no Brasil de navio e agora chegam de carro de boi. E o documento, de qualquer maneira, faz uma série de recomendações a partir dessas lições dos outros países no sentido de flexibilizar essa questão. em seguida, o documento propõe formas de fazer o superávit, mas a partir da recomposição da capacidade de financiamento do Estado. E aí se coloca, em primeiro lugar, a reforma tributária. Em segundo lugar, a revisão da política de renúncias fiscais. Hoje, 25% da receita federal é perdida em termos de renúncia. Em terceiro lugar, reorganizar o Estado para combater a sonegação dos impostos. Em quinto lugar, o documento aponta os vetores para a retomada do crescimento econômico, que são fortalecer o mercado interno com a preservação do emprego, destravar o investimento em infraestrutura econômica e social, recuperar a capacidade de investimento da Petrobras e a reestruturação do setor da engenharia nacional. Em seguida, aponta que a importância de se fortalecer os bancos públicos, pois, como se sabe, para financiar esses investimentos é fundamental o banco público, como se sabe, o sistema financeiro privado, historicamente, preserva a sua rentabilidade em aplicações de curto prazo, evitando o risco maior dos projetos de investimento. Por fim, o documento trata da grave questão da indústria, que já foi mencionado, e da sustentabilidade ambiental. A última parte do documento é o terceiro núcleo de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Ela requer, trata do tema da política, Estado e democracia. A tarefa mais urgente é consolidar a democracia. Em segundo lugar, nós temos que fazer a reforma política. Em terceiro lugar, o documento destaca a necessidade de combater a corrupção de forma isenta e institucional. Em quarto lugar, a questão da democratização dos meios de comunicação. Em quinto lugar, a importância de fortalecer o papel do Estado e, por fim, resgatar os mecanismos de planejamento. Esses são os pontos centrais. Só lembrando, por fim, que, como já foi mencionado, trata-se de um documento em construção. o objetivo foi dar um primeiro passo. Espero que esse esforço cite debates, críticas e novas contribuições capazes de suprir lacunas e aperfeiçoar os subsídios aqui apresentados. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo Faniani. Queria cumprimentar e agradecer ao João Batista Lemos, presidente do Partido Comunista do Brasil, do Rio de Janeiro. Também cumprimentar e agradecer a presença de Adilson Araújo, presidente da CTB. Vamos dando continuidade a mais uma breve fala. o senhor Silvio Cassabrava. Obrigado. Boa tarde a todos e todos. Eu vou fazer uma intervenção muito breve. São dois pontos que dizem respeito um pouco ao que vamos fazer com esse documento. O primeiro deles... Oi? Entregar para o Levi. Olha, se resolvesse só entregar para o Levi, eu nem falava o que eu vou falar. Mas a primeira questão é enfrentar esse discurso unificado de que o ajuste é indispensável, que tem que ter a cara que está tendo e que é uma penalização da nossa sociedade que todos vão ter que pagar para recolocar o Brasil nos eixos. nós tentamos afirmar que existe uma outra alternativa e que essa alternativa aponta para uma questão que o neoliberalismo não trata, mas que é o futuro do nosso país, o futuro das próximas gerações, como nós desejamos um país mais igual, mais justo, mais democrático e como fazer esse percurso. Então, esse primeiro ponto eu acho fundamental. existe, sim, uma alternativa, ela está viável, ela é possível, nós temos os elementos para isso, e, no entanto, essa alternativa não se viabiliza, mas é preciso disputá-la. O segundo ponto é a quem se dirige esse documento? Para o Levi? nós entendemos que existe um momento de crise nas instituições políticas que não estão processando o conflito, que não estão absorvendo as demandas da sociedade, e que nós temos centenas de milhares de pessoas, se não milhões, como nós, cidadãos perplexos pelo que está acontecendo, vivendo uma situação inesperada, e que, de alguma maneira, estamos imobilizados por uma falta de uma compreensão melhor da crise e do sentido de superá-la. Então, esse documento reuniu as análises que foram possíveis serem acumuladas até agora, ele é um bom indicativo de um caminho, mas ele é um convite ao debate público, substancialmente. É essa a razão pela qual os organizadores do documento, por exemplo, fizeram questão de convidar entidades importantes, representativas da sociedade civil que se organizam na defesa de direitos, e que estão se mobilizando e articulando, por exemplo, a Frente Brasil Popular e outras iniciativas como o Fórum 21, que precisam, de alguma maneira, serem reconhecidas como a ponte de mediação entre as demandas sociais e o mundo da política nesse momento. Então, eu finalizo a minha intervenção dizendo que nós estamos entendendo que esse é um início de um processo de debate público onde os redatores do documento, as instituições que os representam, esperam ser convidados pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, por movimentos urbanos, por espaços de debate público na sociedade, para ir debatendo essas alternativas apresentadas e contribuindo para uma capacidade de uma construção política a partir da sociedade civil que venha pressionar pelas mudanças que nós queremos para transformar o Brasil num país justo e democrático. Obrigado. Muito obrigado, Silvio. Eu gostaria agora de chamar o professor Luiz Volta Cabeluso também para as suas breves considerações aqui, representando o Centro Celso Fortado. Aliás, antes, Beluso, deixa-me ler aqui uma mensagem que o Roberto Saturnino Braga, responde pelo Centro Celso Fortado, nos enviou, gostaria de estar aqui conosco, mas a mensagem dele é impossibilitado de viajar a São Paulo por uma urgência familiar. Quero, através desta mensagem, estar presente, representando o Centro Celso Fortado neste evento que oferece ao povo e à nação brasileira esses documentos tão relevantes no momento difícil que vivemos e de cuja refletida elaboração tivemos oportunidade de participar. Roberto Saturnino Braga. Então, eu estou aqui numa posição confortável que a melhor que você pode ter é de ex-presidente, ex-presidente do Centro Celso Fortado, ex-presidente do Palmeiras, é a melhor que tem. Ser presidente é muito difícil, não é? Do Brasil, não é? Do Palmeiras e do Centro Celso Fortado. mas eu queria, antes de mais nada, fazer um elogio, um reconhecimento aos jovens colegas, ex-colegas, é isso? Eu ainda sou professor da Unicamp, como aposentado. Emérito? Não, não. Esse negócio de emérito não é bom. Não. Esse negócio de emérito é um demérito. Eu quero cumprimentá-los pela precisão com que vocês argumentaram e agradecer, porque isso me reconforta muito, saber que nós temos dentro da universidade gente que é capaz de ter coragem de se expressar da maneira que vocês se expressaram. E eu só quero dizer uma coisa, que na minha trajetória de economista fake, porque eu não sou formado em economia, como vocês sabem. Sou formado em direito e ciências sociais e fiz pós-graduação em economia e não tenho título de economista, graças a Deus. Então, eu quero dizer a vocês que... Alguém falou no Esperança e Mudança aqui? Quem foi? Você. É o mais velho. Então, essa experiência de produzir esses documentos, ela ensina que os economistas são apenas consultores. É a sociedade que tem que levar isso a cabo. E, por isso, nós temos que fazer um debate muito profundo, muito profundo. Eu estava dizendo para o Roberto, aliás, o Roberto Amaral, que disse para mim, eu não estava dizendo nada para ele, ele disse para mim o seguinte, que é preciso olhar a correlação de forças. Nós precisamos construir socialmente isso, sem isso não vai acontecer nada. não vai acontecer nada se nós não tivermos força de disseminar esse debate, essas ideias, na sociedade. Eu só acredito na movimentação da sociedade. Eu não acredito em homens iluminados, não acredito em nada disso. Nós não somos iluminados, nós somos produtos de um debate que nós não percebemos da maneira como ele nos afeta. Isso é uma grande construção dos grandes pensadores sociais do século XIX e XX. Um deles dizia não sabem, mas fazem. Nós não sabemos, mas fazemos. Então, nós temos, antes de mais nada, a saber que nós não sabemos, mas que nós precisamos fazer. E, para terminar, para não aborrecê-los mais, eu vou terminar com uma frase. Depois eu digo quem disse a frase. Sedentas de poder, as dinastias econômicas se lançaram ao controle do governo. Criaram um novo despotismo envolvido nas roupagens da legalidade. mercenários a seu serviço trataram de submeter o povo, seu trabalho e sua propriedade. Essa frase de Franklin Delano Roosevelt. Muito obrigado. Obrigado, professor Beluso. Aplausos Trocar o de microfone, acho que estava dando interferência. Tem dois microfones no bolso agora. Estão ouvindo bem agora? Lá atrás? Lá atrás? Está bom. Muito obrigado. Queria também aqui agradecer a presença entre nós do ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Obrigado pela presença. bem como nosso companheiro e amigo Altamiro Borges do Centro de Estudos Barão de Itararé. Dando sequência, teremos então a última fala dos companheiros que ajudaram a construir esse documento, Joaquim Falhares, para suas considerações. Também não é bom falar só. Foi mera coincidência o seu último a falar. Mera coincidência. Eu represento aqui o Fórum 21, que é uma iniciativa que vem se desenvolvendo e tem como objetivo levar à sociedade civil o debate necessário a ser feito. Há uma perplexidade na sociedade brasileira. As pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Nós precisamos alcançar a sociedade e fazer com ela o debate necessário para esclarecermos o momento que estamos vivendo. Há muita confusão no ar. O Brasil perde pontos pelas agências de risco e isto é manchete em todos os rádios, jornais, revistas e televisões durante dias e semanas. estas mesmas entidades que no ano de 2008 participaram, quem sabe, da maior falcatrua que já foi cometida na humanidade em termos de, para exemplificar o poder do capital financeiro, essas entidades agora, recentemente, também rebaixaram dezenas de empresas brasileiras, inclusive bancos, e as manchetes silenciaram. Não se toca nesse assunto. Os governos estão reduzindo de tamanho, as empresas também. as empresas jornalísticas, se somar, demitiram uma quantidade expressiva de funcionários e não há uma frase explicando essa coisa. Precisamos ir ao povo brasileiro para explicar, traduzir, para que o povo brasileiro possa compreender a extensão do que estamos vivendo. Se trata de um ataque antidemocrático. Se trata de um ataque à Constituição cidadã de 88. Se trata de destruir o que este país construiu em anos e anos de muito sacrifício. Muitos dos que estão aqui presentes, muitos dos que ajudaram a construir esse documento, enfrentamos uma ditadura severa e vencemos. Vamos vencê-los de novo. Temos que ir ao povo para debater com eles esses temas. este documento abre essa possibilidade. E essa é a contribuição que a entidade que eu aqui represento tem a dar e agradecer aos autores deste extraordinário documento, que como eles mesmos dizem, está em aberto para o debate. Muito obrigado. obrigado, Joaquim. Nós encerramos então a apresentação. Está previsto um momento agora de questionamentos, considerações. Nós já estamos há mais de uma hora aqui e para que nós não prolongamos ainda por muito mais tempo, abriríamos aqui para cinco considerações e manifestações que pudessem, se for o caso de nossa parte dos autores, responder a essas questões e considerações. Poderia se apresentar, tem uma aqui, Joa? meu nome é Cid, eu queria fazer uma pergunta aos autores dos documentos, eu queria saber se eles tocaram num assunto que me preocupa bastante, eu não sei, hoje nós estamos vivendo, já há algum tempo, melhor dizendo, nós estamos vivendo um processo de judicialização da política e isso tem influenciado muito na nossa política, tem colocado na prisão companheiros que lutam, lutaram contra a ditadura e continuam lutando e foram injustiçados como Genuíno, Zé Dirceu e tantos outros, então nós precisamos começar a deixar de se calar, deixar de ter vergonha e saber lutar, é isso que eu queria perguntar aos companheiros, esses documentos abordam o problema da judicialização da política? Muito obrigado, Cid. Temos mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta, consideração? Por favor, venha até aqui à frente. Boa tarde a todos e todas, é uma satisfação estar aqui, eu sou o Wagner Costa Ribeiro, Departamento de Geografia da USP e faço solidariedade aos colegas que estão organizando esse importante documento e eu fiquei muito sensibilizado com a fala do segundo colega porque apontou um tripé que me parece absolutamente necessário, temos que ter crescimento com inclusão social e com conservação ambiental, então eu queria que eu ouvi um pouco mais sobre isso que me parece algo muito importante, além disso dizer que do meu ponto de vista nós incluímos apenas duas pautas na questão do desenvolvimento que seria do meu ponto de vista saneamento e recuperação de áreas degradadas podemos gerar muito emprego num modelo distinto que vai nos colocar no novo patamar necessário para o século XXI se nós reproduzimos os modelos que os países centrais usaram nós estamos fadados a chegar a eles daqui a pouco então meu ponto de vista seria justamente essa questão se nós estamos pensando também numa pauta que incorpore saneamento e conservação ambiental está aí as metas para a COP21 nós podemos com isso associado a economia de baixo carbono na agricultura e agricultura familiar ter um novo patamar que parece adequado para o nosso país dadas as condições objetivas geográficas que temos muito obrigado não queria me alongar não nós queremos agradecer ao Wagner próxima boa tarde a todos meu nome é Mariana eu cresci com esse processo de distribuição de renda de políticas públicas progressistas e venho sendo silenciada por forças conservadoras já fui submetida a sessões de choque tive minha cabeça queimada a ponto de estar afundada agora estou passando por um processo de condenação sem julgamento eu gostaria de pedir eu não sei se então eu gostaria de reiterar a importância desse documento e gostaria de pedir apoio das entidades que estão aqui presentes muito obrigado muito obrigada mas você por favor boa tarde a todas e todos meu nome é Deise eu sou do movimento sindical bancário e também militante da MB que é a articulação de mulheres brasileiras bom olhando a mesa cumprimento aqui a companheira Nalu mas por um Brasil justo se democrático a gente entende que tem que haver inclusão de metade da população brasileira que são as mulheres e eu gostaria de saber as mulheres inclusive que são as maiores dependentes das políticas públicas que continuam ganhando menos que os homens enfim e que geramos riqueza a partir do nosso trabalho reprodutivo e que não é reconhecido eu gostaria de saber se nesse documento essas questões estão contempladas muito obrigado por favor a última questão boa tarde eu sou Ladislau economista da PUC eu queria pensar com vocês mais alto mais alto agora está bem eu sou Ladislau sou economista da PUC não me confundam gente nós temos que expandir esse debate expandir esse debate eu acho que temos uma matéria-prima realmente extremamente importante nesse documento mas ele a meu ver tem que adquirir diversas formas vejam como é didático por exemplo a história das coisas quer dizer você explicar mecanismo vejam como é curioso que por exemplo todos vocês que estudaram tal provavelmente nunca teve uma aula sobre moeda que é um elemento estruturador fundamental da sociedade ou seja a grande parte da confusão da perplexidade depende de não chegar a compreensão dos mecanismos a uma população num sentido mais mais amplo então eu queria meio consulta a sugestão pensar a que ponto a gente pode fazer a partir disso um documento resumo ou mais simples porque tem que pensar na legibilidade desses desses processos por exemplo eu lendo a primeira parte seria muito mais legível a gente colocar não apenas digamos em porcentagem mas pegar o ano 14 quantos volumes efetivamente de coisas se transferiram por que não fazer alguns vídeos entrevistas sobre isso fazer por exemplo na linha do que tem sido feito tanto pelo Diplô como pelo Cata Maior digamos um instrumento de debate um pouco e não apenas ficar no documento básico que eu acho que a matéria-prima é absolutamente fundamental mas que poderia adquirir outros formatos muito obrigado professor vamos então as respostas primeira pergunta do companheiro Cid passar para o professor Beluso para que ele possa nos falar a respeito da realização eu achei a pergunta muito oportuna até porque o documento trata o tema por um Brasil justo e democrático então nós temos que pensar na expressão justo e democrático isso envolve questões relacionadas com o Estado de Direito Estado de Direito é uma conquista não é como muita gente acha que é uma conquista da burguesia não é uma conquista da humanidade porque na verdade eu como filho de um magistrado que era rigorosamente legalista fico assustado ao ver os procedimentos que estão sendo usados para torturar as pessoas e obter suas confissões para torturar as pessoas eu digo isso digo na cara de quem quiser porque isso é tortura não é um procedimento judicial civilizado eu não estou defendendo quem cometeu malfeitorias estou dizendo que a humanidade conquistou a presunção de inocência contra o arbítrio do soberano e o estado de direito existe contra o arbítrio do soberano não sei se vocês já leram Michel Foucault se já leram Michel Foucault vocês sabem qual foi o processo de transformação da pena da penalização da culpa da inculpação passar pelo processo legal formal sim precisa ser formal para defender na verdade o cidadão dos esbirros da lei porque é rápido o sujeito se transformar de um funcionário do estado em esbirro da lei então acho isso uma questão fundamental e ela está tratada no documento está tratada no documento na parte que cuida da questão democrática é só isso que eu tinha a dizer muito obrigado obrigado professor Beluso vamos passar imediato a segunda questão do Wagner para que o professor Eduardo Panhana possa respondê-la sim a questão do saneamento ela está incorporada no documento a gente trata do saneamento em primeiro lugar como ainda é maior a desigualdade no acesso o saneamento onde a desigualdade do acesso é uma das mais impressionantes quer dizer hoje menos de metade da população brasileira reside em domicílios com rede coletora de esgotos isso na média nacional apenas uma parte desse esgoto que é coletado é tratado a maior parte é jogada no rio a céu aberto ou no mar portanto o saneamento pode sim ser um vetor do crescimento econômico isso de certa forma está tratado no documento mas evidentemente que a gente não vai poder tratar disso de uma forma muito aprofundada etc o nosso objetivo é muito mais normalmente essas questões são muito segmentadas então nós tentamos organizar todas elas num projeto único e aí eu aproveito para fazer também uma colega das mulheres não me lembro a Deise a gente trabalha muito pouco a questão da mulher falamos sobre a discriminação de gênero e raça mas é muito pouco porque esse documento é preciso que vocês entendam isso é um documento em construção é uma primeira etapa é um ponto de partida para a gente fazer esse diálogo incorporar coisas que não foram incorporadas por que foi difícil fazer esse documento porque foi um documento colaborativo as pessoas que puderam escrever puderam escrever fizeram tivemos várias dificuldades sabemos que por exemplo a questão do meio ambiente não está tratada como deveria a questão do índice a questão indígena nós não conseguimos incorporar então tem várias lacunas o documento mas é um documento em construção essa que eu acho que é importante é um ponto de partida para a partir de agora a gente fazer esse debate incorporar novas contribuições e nesse sentido de construir um projeto de desenvolvimento nacional obrigado professor Faiane que respondeu aos questionamentos de Wagner e de Deise para responder ao questionamento de Mariana então professor Pedro Rossi por favor o tema da distribuição de renda sobre a distribuição de renda queria deixar marcar um ponto a distribuição de renda e as melhoras sociais elas são uma intenção há uma intencionalidade em fazer isso de forma que o mercado não faz distribuição de renda senhoras e senhores o conceito de desenvolvimento do ponto de vista liberal ele está sujeito a um certo espontaneísmo é um conceito vazio é o conceito onde o mercado vai alocar os recursos de forma a promover o desenvolvimento correto na visão liberal se a gente quiser fazer distribuição de renda no Brasil a gente precisa da política a gente precisa do Estado a gente precisa das instituições eu acho que no Brasil tem três agendas sendo disputadas já há algum tempo essa disputa não se esgotou e são elas uma agenda liberal que quer digamos o fim do sistema bancário público o fim de direcionamento do crédito o fim das políticas distributivas a liberalização completa dos fluxos de capital e a liberalização e flexibilização no mercado de trabalho essa é a agenda liberal curto e grosso uma segunda agenda é uma agenda industrialista que está ligada digamos a importância do Estado no sentido de políticas industriais de um setor público bancário que fortaleça essa agenda mais a salários baixos e câmbio desvalorizado o que a gente está representando aqui é uma agenda social e nela a gente coloca a distribuição de renda no centro do modelo de desenvolvimento a partir disso a gente faz o modelo se sustentar evidentemente a distribuição de renda não sustenta o modelo de crescimento por si só a gente precisa incluir e montar uma agenda que dê sustentação a esse modelo e é isso que esse programa esse documento está se propondo a fazer obrigado muito obrigado professor Pedro e para a última questão feita pelo professor Ladislau passamos então ao professor Silvio Casabrava para que possa respondê-lo obrigado a ideia de difundir e debater esse documento em plano nacional nós temos ciência que não depende é um convite feito às lideranças sociais e políticas algumas delas das mais expressivas presentes nessa sala para que a gente consiga articular uma forma de organizar esse debate conjunto existem experiências internacionais de outros países em que a criação de um fórum de desenvolvimento no âmbito da sociedade civil para discutir os caminhos do Brasil e os passos a serem dados para construir esse caminho tiveram sucesso nós entendemos que nós precisamos criar nesse âmbito autonomamente no campo da sociedade civil somando lideranças de movimentos sociais representações de sindicatos de associações de moradores de tudo que houver comprometido com a defesa de direitos e a democracia um fórum de debates que possa permitir dar maior substância às campanhas e mobilizações das redes como a rede Brasil Popular que acabou de ser constituída em Belo Horizonte alguns dos presentes aqui estiveram liderando esse processo e nos somar a esse processo de articulação no qual nós possamos no dia a dia fazer o debate público do discurso que enfrentamos e apresentar as nossas alternativas e no médio prazo ir construindo uma capacidade de compreensão a partir das representações coletivas da sociedade civil dos caminhos e das propostas que as mobilizações sociais que certamente virão vão ser objeto de disputa da narrativa então nós já aprendemos com junho de 2013 nós já aprendemos com outras experiências de que a mídia em geral se reapropria desse discurso e ressignifica ele então a ideia é conseguir uma mobilização nossa que inclui os convidados presentes e outros que queiram aderir para fazer esse debate cotidiano essa disputa ideológica no campo das possibilidades futuras do Brasil e ao mesmo tempo ao lado disso armar um fórum de desenvolvimento onde esse trabalho da sociedade civil possa ser mais articulado e mais aprofundado e tornado mais efetivo como apoio à mobilização política é isso obrigado muito obrigado professor Silvio nós estamos encaminhando para o encerramento desta sessão de apresentação do documento isso aqui em nenhum momento o epílogo de um livro mas apenas a sua apresentação portanto temos ainda muitas páginas muitos capítulos uma caminhada pela frente quero dizer da nossa enorme satisfação de poder contar com tantos companheiros e companheiras ilustres que nos honram nos acompanhando nesta primeira parte de uma jornada que certamente se prolongará ao longo do tempo e antes de passar para o companheiro Sérgio faça a nossa encerramento aqui brilhante como ele teve a oportunidade de abrir queria manifestar em nome de todas as instituições que congregaram a realização deste trabalho um manifesto de desagravo a ofensa que o companheiro Stedley sofreu a semana passada dizer para ele que a sua trajetória seu compromisso segue em frente e ao você ser agredido todos nós fomos agredidos todos somos Stedley Sérgio eu acho que todos os que estamos participando aqui desse momento temos a consciência clara da importância desse documento para o momento que a gente está vivendo eu queria agradecer a Fundação Perseu Abramo de ter me convidado para participar aqui hoje na condução e na ajuda desse processo e trazer um pouco da presença da área cultural nesse evento e eu não poderia deixar de dizer que a cultura pode ter um papel muito importante principalmente nessa mediação com a sociedade no sentido de divulgação e do debate dessas ideias que estão contidas aqui até porque eu durante desde a fundação do Partido dos Trabalhadores faço parte desse coletivo de cultura e nós estivemos absolutamente ligados em todo o processo político social e cultural do país durante todos esses anos e dialogando com a sociedade construindo as políticas públicas para institucionalização de um projeto cultural brasileiro de um Ministério da Cultura forte que se consolidou muito nesses últimos 12 anos mas que vem se consolidando a partir das administrações municipais estaduais do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos que aderiram a essa a essa convocação no sentido de organização da sociedade e trazer a palavra da cultura não mais apenas como expressão das artes mas no sentido muito mais amplo da cultura eu tive a oportunidade de participar junto com o Ministro Gilberto Gil de todas as discussões da aprovação da convenção sobre a promoção e a proteção da diversidade cultural na Unesco e este documento do qual somos signatários e que tem efetivo valor do ponto de vista legal porque nós somos signatários ele é um elemento extremamente rico e alimentador inclusive de todo o conceito que mobiliza esse documento e a sociedade brasileira nesse momento porque ele fala justamente de uma visão da cultura onde a cultura esteja no centro justamente do conceito de desenvolvimento dentro desse sentido de que até inclusive na Rio Mais 20 defendemos que a cultura fosse o quarto pilar do desenvolvimento sustentável então me parece que seria aconselhável que os organizadores aqui incorporassem o texto da convenção sobre a promoção e a proteção da diversidade cultural como um documento inspirador desse processo então é nesse sentido e também eu me coloco inteiramente à disposição para mobilizar também a área cultural e convoco todas as pessoas que estiveram nessa luta durante todos esses anos para se unirem à divulgação e à discussão desse documento muito obrigado em nome de Brasil Debate do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento da Fundação Perseu Abramo do Fórum 21 da Plataforma Política e Social do Le Monde Diplomatique Brasil e da Rede Desenvolvimentista agradecemos a participação de todos e de todas que estiveram aqui esta tarde e que acompanhou pela internet por meio do sítio da Fundação Perseu Abramo www.abramo.org.br e todos os parceiros e parcerias que reproduziram o link da Fundação em suas redes lembramos também que este lançamento ocorrerá em outras regiões do Brasil as datas serão oportunamente divulgadas pelos sítios das entidades que elaboram este documento boa tarde a todos e a todas por um Brasil mais justo democrático e democrático novas ou não mas justo em suas redes ajudam a todos e a todas a todos e a todas e a todas e a todas